Olá! Este é um vídeo muito importante para este canal, porque é o primeiro vídeo com um tripé! Gente, mas tá um calor, mas um calor, mas um calor nessa porra dessa cidade! Parece que eu tô amarrada no mármore do inferno! Sério! Mas vamos lá! Hoje nós vamos fazer uma tag literária, uma tag que eu adoro assistir e que eu tenho certeza que vocês vão me odiar depois de assistir esse vídeo. Na verdade é que essa é uma tag bastante polêmica. A tag se chama Opiniões Impopulares e é basicamente um monte de perguntas polêmicas sobre livros e eu tenho que responder honestamente. Por favor, se você vai parar de gostar de mim assistindo esse vídeo, não assiste não, vai! Eu gosto tanto que vocês gostem de mim. Por favor, sério, se você acha que você não vai parar de gostar de mim, sai desse vídeo! Sai! Não precisa assistir! Eu vou entender, juro! Primeira pergunta é... Um livro ou série impopular que você não gosta? É, gente, eu falei que isso ia ser polêmico! Eu detesto Jogos Horáceis, tipo, de verdade mesmo! Sério! Ó, eu li o primeiro livro super na esperança de que ele ia ser muito bom. E ele foi bem ruim, eu não gostei nem um pouquinho, tipo, ele não me prendeu, eu li ele com preguiça, eu li ele amarrado, tipo, porra! Eu só terminei de ler esse livro porque eu queria muito ler o segundo. Então eu terminei de ler isso aqui contra a minha vontade. Já tava errado aí, eu não devia nem ter terminado. E todo mundo acha que essa série é maravilhosa e eu sinceramente... Sei lá, sabe? Eu vivo sem. Totalmente. Mano, vocês não tão entendendo o calor que tá fazendo. Tá derretendo a minha maquiagem, daqui a pouco eu vou estar parecendo um panda. Vai ter lápis de olho até aqui, ó. Por que Deus? Dois. Um livro ou uma série que todo mundo parece odiar, mas você gosta? Eu escolhi Beautiful Creatures porque eu tô gostando muito dessa série e eu já ouvi muita gente falando mal dela. Tipo, muita gente mesmo, mas eu tô gostando muito. Já terminei de ler o primeiro, estou no segundo e tô achando, tipo, maravilhoso. Três. Um triângulo amoroso que a personagem principal não ficou com quem você esperava. Eu escolhi o triângulo amoroso que tem neste livro. Na verdade, gente, não é um triângulo amoroso. Você só vai entender se você já leu este livro. No segundo livro, que é o Devoted, acontece uma coisa muito, muito importante com o... Tá, eu não lembro o nome dele. Não lembro o nome dele, mas acontece uma coisa muito importante com o par romântico da Clea, que é a personagem principal. E é uma coisa que se tivesse acontecido comigo, eu não teria continuado com ele. Porque magoou muito uma outra pessoa que também é muito importante pra Clea. E eu achei isso bem sacanagem por parte da Clea de continuar com ele depois do que aconteceu. Livra bom, é bem legal, eu gostei. Só que eu achei que eles não deviam ter ficado juntos. Apesar de toda a história lá do amor para sempre, que passou por todas as vidas e não sei o que, eu acho que podiam ter mudado esse final. Quatro. Gênero popular de livros que você quase não lê. Eu escolhi o gênero New Adult porque eu não gosto dos clichês que tem todos os New Adult que eu já li. Eu peguei Belo Desastre pra simbolizar porque, sabe, ele é uma amostra perfeita do que é o New Adult e eu acho que é muito clichê demais. Belo Desastre foi muito bom pra mim quando eu li ele pela primeira vez. Eu achei ele super interessante, fiquei super apaixonada pelo Travis. Mas daí, com uma outra maturidade, com outra cabeça, eu li ele de novo. E eu falei, gente, isso não tá certo, isso é um relacionamento abusivo e eu passei a não gostar mais do livro. Então eu escolhi o New Adult pra representar o Belo Desastre. Cinco. Personagem popular muito amado que você não gosta. E eu já vou avisando que essa minha resposta é bastante polêmica. Eu não gosto do Harry Potter. Calma, mas deixa eu explicar. Não é da série Harry Potter que eu não gosto. Eu amo a série Harry Potter, é tipo sensacional e genial. Eu não gosto do Harry Potter. Eu acho ele boguinho demais, chato demais, sensal demais. Muito feito pra ser um herói, entendeu? Eu acho que a Hermione e o Ronin são muito, muito, muito mais legais que o Harry. Como eu explico? Eu acho que ele foi feito pra ser foda, entendeu? Não parece que é uma coisa natural dele. Parece que ele só tá sendo aquilo que ele é porque ele foi feito pra isso. Enfim, eu não gosto do Harry Potter. Me julgue. Seis. Um autor popular que você não consegue gostar. O Nicholas Sparks foi, tipo, o primeiro autor que apareceu na minha mente. Eu realmente não consigo gostar dos livros dele. São todos, tipo, uma receita de bolo. Todos os livros têm um romance proibido. Todos os livros têm uma pessoa com câncer. Todos os livros alguém morre. Todos os livros... Sabe? É tudo a mesma coisa. Eu não consigo me envolver com a leitura dos livros dele. Querido John, é o único que eu tenho. É o único que eu li também inteiro. Que o resto eu abandonei. Ele é muito... O Nicholas Sparks é muito feito pra vender. Eu não acho que ele tá preocupado em fazer uma coisa boa. Uma coisa que vai tocar o leitor dele. Eu acho que ele só quer dinheirinho no bolso. E eu não acho isso legal. Sete. Um clichê que você não aguenta mais. Um clichê que me incomoda muito. Tipo, muito. Tipo, muito mesmo. Tipo, muito mesmo. É aquele clichêzinho da menina feia e sozinha que ninguém gosta dela e de repente o cara mais bonito do colégio, da faculdade, não sei o que, aparece e ele se apaixonou perdidamente. Eu acho isso muito chato. Eu acho que já cansou, já saturou. Existe já livros demais desse jeito. E sei lá. Oito. Uma série popular que você não tem interesse de ler. Eu escolhi Maze Runner, só que... Calma, não me xinga. Eu li até a metade dele. É, eu li até a página 125. Tá até com o marcador ainda. E eu não tenho vontade de continuar. Não tem. Eu achei chato, achei maçante, achei lento, achei enrolado, achei... É... Não sei, gente. Todo mundo fala que é uma série maravilhosa, mas não foi pra mim. Não gostei. Desculpa, tá? Nove. Qual adaptação de filme você gosta mais que o livro? Culpa das Estrelas e o Harry Potter número dois, que é o A Câmara... Foi muito mais reconfortante pra mim e eu gostei muito mais do livro. Me tocou, eu chorei muito mais com o filme do que com o livro. Só que... Sei lá, gente. Eu acho o livro maravilhoso, acho o filme maravilhoso também, mas eu gosto mais do filme do que do livro. Esse aqui, gente, é porque, assim... Eu gosto do livro e sei que o final do livro é muito diferente do final do filme. Só que, só que, gente, é muito mais legal ver o Basilisco, ver a Câmara Secreta, ver o Tom Riddle, que é um gato. E, gente, eu achei muito legal esse filme. É o meu filme preferido dos filmes. O meu livro preferido é outro. Mas dos filmes é o meu preferido, do Harry Potter. E eu gosto muito mais desse filme do que do livro. Tipo, os outros livros eu já relia alguns algumas vezes. Mas o Câmara Secreta eu não consigo reler, mas eu já assisti o filme milhões de vezes. Eu acho muito mais legal. Eba! Você chegou ao final do vídeo! Então é isso. Essa foi a tag Opiniões Impopulares. Eu gosto muito dessa tag. Eu sempre assisti, já assisti acho que todas que tem no YouTube. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de deixar o seu joinha pra mim. Se você não gostou, não deixe o seu não joinha, tá bom? Só se fecha a página e vai embora, finge que você não viu, esquece. Dorme, vai pensar em outra coisa, abre outro vídeo. Mas por favor, não me deixa um não like, tá bom? Tá? Obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou muito feliz porque estamos subindo uns inscritos! Muito obrigada pela sua visualização. Espero te encontrar aqui mais vezes. Tchau!